Como é que surgiu a ideia de fazer este livro? Este livro foi uma ideia da Virginia Coutinho, portanto, de querer reunir um conjunto de profissionais desta área que pudessem contribuir para um guia prático. E, portanto, a mim coube o convite que muito me honrou na área de medição e performance. E, portanto, é essa a parte onde estou a contribuir para este livro, com muito gosto.